Mais de 2 milhões de viajantes circularam pelo estado em agosto deste ano. As informações constam no relatório divulgado pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais. Esse e outros números positivos apontam uma retomada do setor. Somente na economia foram injetados mais de 3,7 bilhões de reais. Isso desde o lançamento do Reviva Turismo, programa voltado para estimular a cadeia. O secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, comenta os resultados dessa retomada. Desde que o Reviva Turismo, nosso programa de retomada, foi feito no mês de maio, quadruplicamos o número de empregos, chegando a 12 mil empregos. Dados dão conta também que 2 milhões de pessoas estão circulando por Minas Gerais fazendo turismo. Isso significa, num ticket médio de 105 reais, 2 bilhões de reais injetados na economia. Então, é um dado realmente surpreendente. Junto com os dados do IBGE, que diz que Minas Gerais está crescendo o dobro da média nacional, nós ficamos felizes, festejando a economia pujante dessa área, retomada sobretudo da nossa gastronomia, cozinha mineira, dos nossos destinos turísticos, e despontando a natureza como um grande elemento agora de crescimento. Da Agência Minas, Rafael Nonato.